Música Fala galera, tudo bem? Meu nome é Angelo Guariente, professor e produtor musical na Escola Livre de Música Acordes, localizada aqui em Suzano. Eu vou fazer hoje pra vocês aqui um vídeo de um review desse maravilhoso instrumento que é o Rosine RX 515. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva e dá um like no vídeo pra ajudar a compartilhar e compartilhe com seus amigos, tá? Então vamos lá, vou fazer um review desse violão aqui. Ele é um violão, pessoal, ele é eletroacústico, ele era da série Flat que o pessoal fala. Mas o pessoal me pergunta assim, já vi perguntando no YouTube o pessoal nas perguntas. Esse violão por ser Flat, a caixa é pequena? Então vamos lá falar pra vocês, pessoal. Não é nem uma caixa grande e nem uma caixa fina, é uma caixa de médio porte, pessoal. Ela tem aqui, ó, ela não é grossa igual de um violão clássico e não é fina igual de um violão Flat que a gente tá acostumado a ver, tá? Então ele tem uma acústica muito boa, como eu vou demonstrar pra vocês no vídeo, vários jeitos de você tocar ele. Eu vou deixar aqui dois microfones captando o som do ambiente, né? Que é um condensador e um 57 e vou fazer também o teste com ele aqui plugado pra vocês sentirem o som dele só plugado quando você vai fazer performance ao vivo. Esse violão, pessoal, eu uso tanto pra você estudar como pra tocar ao vivo, como pra tocar música popular ou clássica, pra quem gosta, né? É um violão que eu indico pra todo mundo comprar, porque é um violão nacional, 100%, que tem o tampo maciço, madeira muito bom, muito bem construído, muito bem acabado. Pessoal, na faixa de R$1.200, dependendo da região que você está, né? E é um violão que ele vem com a corda encordoamento da Dario E o EJ46, tá? Que é tensão extra pesada, tá? Que é normalmente o que eu uso, extra pesada ou pesada, né? Dependendo do que a gente acha na loja que a gente vai comprar, tá? Na verdade, já troquei o jogo de corda, eu estou usando aqui o jogo de corda Giannini Titanium, tá? Tensão pesada, corda nova, tá? Como eu sempre falei no outro vídeo do review da Malagoli que eu fiz junto com a guitarra Michael, eu sempre, pessoal, uso corda nova. Então, às vezes, eu prefiro usar uma corda nacional, né? Um pouco mais barata que a da Dario, a Earnball de nylon. Mas eu estar trocando toda vez a corda do que ficar, por exemplo assim, Ah, eu vou usar uma corda cara e ter que... Ah, ela dura mais. Mas não dura mais, às vezes, o timbre que você gosta, que é o timbre de corda nova, que é o que eu gosto, né? Então, eu sempre uso corda nova, pessoal, tá? Vou passar uma dica pra vocês também. Pra quem gosta de... Que tem uma durabilidade maior nas cordas, eu gosto... É que sempre eu uso WD-40, pessoal, nas cordas, né? Sempre tem aqueles produtos que vendem em loja que faz lubrificação de corda. Acho que dá Dunlop, vem um tubinho assim, pequeno. Mas eu uso, pessoal, há muitos anos já, o WD-40, pra quem não conhece, tá? Que é um produto lubrificante de metal, né? Mas eu passo no pano, na flanela e passo nas cordas. Então, elas sempre ficam sem ferrugem, pessoal, tá? Não necessitando você comprar um encordamento encapado, pra você não... Pra você que não gosta da ferrugem, tá? Então, você passa sempre o WD-40 na flanela e passa sempre antes e após tocar o instrumento pra que o aço túrico das nossas mãos não corroa o aço das cordas, tá? Bom, chega de falar e vamos pro som, né, pessoal? Vamos fazer aqui um pouco de música popular e um pouco de música clássica pra vocês sentirem aqui como que ele se comporta. Vamos fazer aqui, começando com o som acústico aqui do instrumento. Vou começar fazendo aqui uma música popular que eu ensino muitos alunos meus e em eventos eu também toco bastante. Cheers in Heaven, do Eric Clapton. Bem legal, né, a performance dele com músicas, assim, populares. Vou passar pra uma outra aqui pra vocês verem também com dedilhado a música Dance in the Wind, do Kansas. É bem legal pra essa parte, assim, dedilhado. Pra quem gosta também de sertanejo, pessoal, ele também é legal. Vamos tocar aqui uma música da Marília Mendonça, ó lá. Música 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 Ele é bem legal pra batida, né, pessoal? Pra quem gosta de fazer uma batida. Tudo pra também estilos populares do MPB. O pessoal gosta, às vezes, de Djavan. Tocar, né? Te devoro, ó. Música 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 Fica bem legal pra vários estilos. Também em samba também é legal, pessoal, tocar com ele, que fica legal, ó. Tipo, tiro ao Álvaro, do Adonina Barbosa, ó. Música Música Ou fazer aquela outra que o Demônios da Garoa gravou do Adonina Barbosa também, que é aquela... Música Música Né, pessoal? Então é bem legal esses estilos de música pra ser tocado, né? Aqui nesse violão. Vou passar pra parte agora de clássico também, pra quem gosta de tocar a pegada do clássico, né? E também vamos lá. Do Francisco Tárrega. É, Lágrima. Música 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 Né, pra quem gosta de flamenco, pessoal, né? O ritmo espanhol que o pessoal gosta, também é bem legal. Vou colocar aqui e tocar pra vocês verem, ó. Música Música Ele fica bem legal pra também tocar flamenco, clássico. Ele é um violão bem versátil, pessoal. Pode comprar, que é bem da hora. Vou passar agora pra parte da captação. Vou desligar os microfones e vai ficar só a parte do captador, pra vocês verem a performance dele e o som, como é bem bonito também, pessoal. Vamos fazer aqui, então, a música do Eric Clapton de novo pra vocês verem. Aí vocês podem comparar no começo e no final do vídeo a parte do som. Música Música Né, Dusty the Wind Música Fica bem da hora da performance dele assim, na parte pulgada. Então é um violão que eu recomendo, pessoal, vocês comprarem. Pode comprar sem nenhuma dúvida, assim, ah, qual eu compro, se é bom, se não é. O pessoal me pergunta de outras marcas de violões. Tem violões que eu não testo, pessoal. Eu não tenho como, às vezes, responder pra comparar esse com outro. Mas eu posso falar pra você que nessa faixa de preço aqui, pessoal, é o violão que mais compensa vocês comprarem. Pode comprar sem susto, é, mas vocês vão ser bem, é, é, assim, vocês vão conseguir tocar no violão qualquer tipo de música sem nenhuma dificuldade. É um violão que tem um braço legal de tamanho, né, 47mm. Ele tem tensor de duplação aqui embaixo. Bem, muito bem acabado, pessoal. Acho que de linha, pessoal, acho que é o violão mais bonito que tem na faixa de preço que a gente tá procurando comprar. Tá, pessoal? Pra quem não já, como eu falei no começo do vídeo, pra quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam no canal, que cada vez mais eu vou, é, com, com, com as dúvidas que vocês vão perguntando pra mim, eu vou tentando responder, fazendo vídeos demonstrativos de equipamentos, de coisas que estão ao meu alcance, pessoal, né, e eu vou cada vez mais procurar melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês, tá? Quem gostar de fazer aula comigo, entre em contato conosco pelo nosso telefone que nós estamos deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, né, ou pode fazer também aula por Skype, você que não está aqui na nossa região, está numa outra cidade ou um outro estado, e gostaria de fazer aula por internet comigo, pode entrar em contato conosco que a gente agenda com vocês uma apresentação e eu mando pra vocês por e-mail uma apresentação do curso, como funciona, pra vocês poderem fazer aula aí na sua casa, tá bom, pessoal? Obrigado e um abraço a todos. Falou! Falou!